E aí galerinha do YouTube beleza? Aqui é o Castela, estou vindo hoje aqui com o Desistão de Alônia Para passar alguns comandos que aprendi para vocês e como melhor configurar opções de vídeo Então vamos lá, opção de vídeo primeiro Na opção de vídeo vocês, de acordo com o de vocês aí, vocês deixam igual o meu aqui Aqui eu deixei assim, aqui é a resolução do meu monitor Aqui também a resolução do meu monitor Vocês vão pausando né, cada configuração desse que eu vou mostrando aqui, aí vocês pausam E configura o de vocês aí Texture, eu deixei assim O memória, eu deixei nesse 2048 aqui ó Mas depois eu vou botar em 24, não sei Por enquanto eu deixei aqui Cadê, texture Aqui o texture Esse aqui eu deixei aqui Esse aqui eu deixei normal Quality eu deixei tudo normal E esse aqui do jeito que tá aqui ó Lembrando galera, que se você, sua imagem estiver fosca ou tipo nublado Você tem que desabilitar isso aqui ó Isso aqui sempre tem que estar desabilitado ó Esse último aqui, se você habilitar, sua imagem vai ficar tudo, tudo fosca ou paca Aqui o blood, você deixa tudo no baixo Pronto Espero que vocês vejam aí, faça direitinho É só um tutorial bicho galera E agora vamos pôr pra alguns comandos que eu aprendi né Aqui por exemplo, você apertando o F1 Ele levanta a mão Acena pra pessoa F2 Ele se rende F2 F3 Ele senta F4 Deixa eu ver F4 não acontece nada E Outra dica que eu vou dar pra vocês É que evite ao máximo galera De comer Fruta de comida ruins Vocês sempre que tem que verificar ó Se tá verdinho ali ó Tá vendo o nomezinho verde à direita Ó Tá vendo Vocês tem que pegar essas comidas Gente, isso aqui tá Um pouco danificado Dá pra comer Vocês tem que ter bastante cuidado A mesma coisa é a água Se a vasilha d'água Se a vasilha d'água tiver assim ó Danificado Você pode ficar doente E quando vocês tiver alguma ar Alguma munição Que tiver aqui a munição Pra vocês carregar Vocês sempre tem que pegar o pente Jogar aqui E a munição que você tiver Referente ao pente Você vai puxar E colocar em cima E vai aparecer um reload aqui ó Pronto Aí você vai carregar o pente E jogar lá de novo na sua arma Entendeu Outra dica importante Que eu vou dar aqui ó Deixa eu ver Deixa eu achar É sobre água Você pode chegar nesses Nesses Poçosinho de água aqui ó E dar várias vezes Você pode beber água Cadê Vocês podem apertar Várias vezes Drink ó Drink Enquanto tiver amarelo Ó lá Pode apertar Várias vezes Que ele tá bebendo Aí vai aparecer Uma palavrinha em branco Que vai tá full Tá vendo Pode dar uns 50 toques Alguma coisa assim Aí só pare Quando tiver ali Aparecer a palavrinha No canto esquerdo Full E sempre que você For encher Sua Sua vasilinha de água Você tem que colocar Na mão Aqui como eu coloquei Apertando ali A tecla rápida Chega aqui perto E Encher Pronto Já encheu Ó lá 100% Então é uma dica básica De sobrevivência Que vai ajudar muito vocês Entendeu E pra matar o zumbi Fiquem sempre em movimento Batendo no zumbi Que ele tem Ele tem uma resposta Muito devagar Até chegar Pra bater em você Pronto É só isso mesmo Galera Deixa eu levantar aqui Espero ter ajudado Em alguma coisa Se gostou Se gostou Deu like Comenta o vídeo Também Participe aí Do vídeo promocional Que eu tô sorteando o jogo E é isso aí Foi um vídeo simples De curta duração E que eu espero Que já tenha ajudado Muita gente aí Tô meio gripado aqui Mas Tá valendo Falou Até o próximo vídeo Tchau